E voltamos com mais um episódio semanal de METRÓIDO. Eu não sei porque to fazendo assim pra câmera que não tá funcionando a câmera. Aranhas e sem câmera porque a câmera é... Porque Apple é muito bom. Depois de muitas aranhas, tudo bem que eu passei rápido e então fui de boa. Ah não, ah não, Johnny. Não, 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 eu vou matar ele, eu vou matar. Me segura, me segura Daniel, me segura. Vai, vai Doug, começa a falar mal aí. Mal de que? Você sabe do que? De você? Não. Já chegou o episódio falando, ah, vamos falar mal do anime de Alola. Por que que você quer falar mal de Arora? Não, o que que você achou da aparição aí do Amishituban? Eu achei... não achei ruim não. Não, também não achei ruim, eu só espero que tipo, eu cheguei lá e falasse... Eita, que amishituban capeta. Nossa, quem é você? Não, isso não vai ser, né? Ai meu Deus, 20 milhões de mensagens. Ele vai ser tipo... Ah, vocês tem Mega Evolução? Olha o mapa... Eu nunca vi Mega Evolução na minha vida! É tipo... Não, não, eu acho que ele vai... eu acho que vai ficar assim. Ele vai falar que ele não conhece, mas também não vai falar que ele não conhece. Vai ficar só surpresa. Ah, legal! Você vai e pronto. Eu acho que eles não vão falar que ele não conhece, mas também não vão falar que ele não conhece. Vai ficar aquela coisa assim tipo... Ok... Não, vai falar... Ah, quanto tempo! Vamos batalhar? Vamos! Aí vai ser esse episódio. E eu espero que tipo, eles deem uma desculpinha pro Brock que tava no ginásio, né? Porque ele tava viajando pra ser médico. Eles devem dar um reboot bem... É, eles vão dar. Certeza. Contanto que eu vi de reboot nesse... Nesse negócio de Alola aí. Ah mano, porque é mal ruim, né? Tipo o Ash fica surpreso que existem várias Enfermeiras Joys. Tudo bem que o Ash fica sofrendo no reset. Mas os outros personagens eu ficava sofrendo no reset. Ah, mas nunca teve reset como esse. De Alola. Que ele tipo, ele não sabia que existia várias Enfermeiras Joys. Eu fiquei tipo, absurdo isso aí. Mas ali eu fiquei mais surpreso. Eu não achei um absurdo. Eu pensei assim. Que ele... Pensou que talvez ali não tivesse tantos Enfermeiras Joys. É como Encanto, sabe? Ele não falou isso. Mas como? Ele falou, nossa, você é igual às Enfermeiras Joys? O quê? Ah então, mas eu acho que ele ficou mais assim. Nossa, em Alola também tem. Porque ele lembrou dos Tauros. Ele falou que tem um monte de Tauros também lá no primeiro episódio. É isso que não dá pra entender, Joginho. Mas é tipo, é inconsistente isso. É isso que não dá pra entender. Algumas coisas ele lembra, outras não. É, então... Ele bateu a cabeça. É que ele foi na segunda ilha e ele ficou surpreso que tinha uma pessoa igual. Ele achou que era da primeira ilha, entendeu? Porque ele não sabia que tinha igual. Ele ficou tipo, nossa, Enfermeiras Joys, você não tava da primeira ilha? Aí ficou tipo, eu vou matar alguém. Porque tipo, a Misty ela não tinha muito porque a Misty na verdade ela ficou... Ah? Olha. Que ilusão de... Porque a Misty não vai sofrer um reboot forte. Porque ela já tava como líder de ginásio e pô, então ela vai tá lá como líder de ginásio. Agora o Brock, ele não tava mais como líder, né? Mas é que ele terminou os estudos dele de médico. Ah, mas tipo... Aí ele volta pra ser líder, se ele quer ser médico. Ele se formou. Então, mas ele vai sim. Ele é de item novo. Ele é um item médico. Ele é um item. Ele é um líder médico, é. Ah, não. Eu espero assim, que tipo... É que eles vão falar. Existe líder surfista, mano. Não, mas eu esperava que ou acontecesse isso que você falou, ou que ele tá tipo de férias e voltou um pouco, sabe assim, pro ginásio. Sei lá. Opa! Somos pode fazer o Wave agora. Uou! Wave! Consegui o raio de ondas. Agora ele tá tipo um pouquinho diferente a coisa. Tá tipo... Vush, vush. Ele atravessa inimigos também. Nossa. Meio Dragon Ball Z, né? Atravessar os inimigos, assim. Dragon Ball Z, porque o Super... Oh, tá quase atacado a parede agora. Porque o Super tá muito Nutella. Ah, o Super tá... Ah, eu acho ruidãozinho, mas tipo assim, né? Ele não tá ruizão. Eu não vou falar que ele tá ruizão. Tá engraçado. É, mas... Ele não tá bom. É, tipo... Assim, uma coisa positiva que eu considero é que ele tá aproveitando outros personagens que não tavam assim nem um pouco aproveitados antes, tipo... Que, às vezes, é meio desnecessário. Alguns personagens meio desnecessários. Tipo o Freeza. Acho que eu peguei... Ah, não. O Freeza sim, mas tipo... O Mestre Kame, o 17, o 18... Tipo o Android 17. Ah, mas não. Eu achei que ele tinha morrido. Não. Ele foi revivido também. Mas, então, mas o 17 eu achei legal, tipo... Que era um personagem interessante que, tipo... Eles estavam cagando. Ah, achava normal. Achava um personagem interessante, assim. Porque saiu um pouco. Eu gosto quando eles saem um pouco. Eu senti Goku, mentira. Mas... Ainda tá muito no Goku. Tá. Ah, não. Sim, mas... Ainda tá pra... Levar. Melhor do que... Seria antes. O que eu acho zoado é aqueles negócios que você vê em muito anime, assim. Tipo... Nossa, tem aquele cara lá que falou que é muito melhor que o Goku, né? O cara cinza lá. O cara, tipo... Parece de ser um deus, o cara. Tipo... O Goku tem poder de um deus, mano. Eita. Que coisa estranha. Uhum. Que aquilo, mano? É um tumor. Ah, eu tenho... É. Parece uma vez... Então, o Goku tem, tipo... O poder de um deus, na realidade, né? Quer dizer que o carinha cinzinha, mó comum lá, tem poder maior que um deus? Ah, pode ser. Ah, pode ser, né? Ah, ué. Se bem que falam que o Topo era... Candidato... Ai, meu Deus. Que coisa bonita. Ele era candidato a ser um dos novos deuses da destruição. Ah, é? Uhum. Ah, lembrei o que eu tenho que fazer. Que bom que eu lembrei rápido. Essa coisa é muito difícil. Você vai ver, tipo... Na hora que for lutar... O Goku vai dar algum jeito de conseguir... Ou empatar com ele, ou derrotar ele. Empurra a lesma. Ah, não. Mas é uma magia. Ah, mas é aquela transformação nova dele, né? Empurra a lesma. Não precisa nem dar, tá? É oito de outubro que vai estrear. Vai ser um especial. Aí vai aparecer essa coisa. Isso é muita coisa de anime. De ter um inimigo muito deus, assim, você de repente consegue vencer. O que podemos parar pra pensar que é bom. Porque... Contando que agora já acabou agosto. Tem praticamente aí vai uns 5 episódios somente. É um item aqui, hein? Tem? Olha só. Olha só. Porque tem uns 5 episódios. Nunca vai pegar. Antes desse acontecimento. De ele se transformar lá no novo PSG. Que? Ah, e aí tem mais uma vida. Então quer dizer que o torneio vai acabar... Então, item. Porque depois disso não... Depois que ele se transformar no torneio vai estar indo por fim. Ah, acho que não dá pra pegar, né? Por baixo. Ah, lembrei. Esse lugar eu não tinha ido antes. Mas ele estava bloqueado por causa do bichão que eu só consigo matar de um lado. Então... Esse quadrado vazio aí é mais estranho. Se eu pegar velocidade suficiente... Olha só. Eu gostei desse inimigo aí. Essa lesbo. É nem nojinto. Suado, mas eu gostei dele. O que você está falando de aqui? Eu não estou ouvindo. Não, eu estava falando que vai acabar logo esse torneio. Porque faltam 5 episódios para o Goku se transformar. Eu quero ver quando ele se transformar. Vai estar meio que para o fim, né? Eu quero ver como eles vão resolver. Eu acho que não está acabando ainda muito cedo. Eu quero ver como eles vão resolver o final desse torneio aí. Faltam 35 minutos. Quer dizer que todos os universos vão ser apagados mesmo. Eu acho que vão fazer algum negócio de... Usar os pedidos para reviver. Da Super Dragon Ball. E aí... Essa saga vai ter valido para nada. Eles vão ressuscitar todo mundo de qualquer jeito. Não vai ter valido para nada. Ai meu Deus. Ah, eu não gosto desse bicho. Eu queria muito que tipo... Essa música, mano. Meu Deus, essa música. Que o Goku perdesse. Meio difícil, mas tipo... Ele perdesse junto com o Jiren, e ficasse com outras pessoas para resolver a bagaça. Vai ficar tipo... O Champa. Difícil usar os controles Meu deus essa musiquinha É de pesadelo essa musiquinha Esse parece também com a Lesmo Só que com uma música meio de terror A Samus deve ser toda traumatizada né, ela vem com cada coisa Ah, tem coisa pior que isso Essa é toda neurótica Fica soltando esses cocôzinhos aí Ai Preciso de outro lado Ia ser legal assim, tipo, ter uns mudanças onde fosse um óculos de realidade virtual Que tem esses bichos assim, nesse daí Tipo Vai ser bem pesadelo pras pessoas Eita, o que você fez? Deu um all jump Acho que faria sucesso Isso Só falta esses bichos e tal Mas você tinha que ser... Primeira pessoa Aí, aí Mostra Aliás, não é esse boss que eu falei, né? Eu nem lembro da existência dele Eu sei que é boss Esse é tipo um boss chefe mesmo? É o bem famoso É o bem famoso Mas... Metroid ama chefe que fica paradão só atirando É o que combina Pessoal Pessoal Meu Deus Pera, será que não? Sim O negócio da Misty do Brock aparecer Por um lado eu gostei Porque eles estão resgatando de novo os personagens Tipo, quanto tempo faz que eles não aparecem? Mas, tipo Tá muito óbvio que eles estão fazendo isso por fanservice Sim Só pra, tipo Nostalgia Até que eles estão com a mesma roupa da primeira geração Ehhh, que coisa de bosta Nossa, na real eu vi os traços deles Os traços não me importam muito, na real Ah, o traço da série é muito É, questão de estilo do cara Ou da mulher só aqui Tinha um cara que postou lá no grupo Porque eu falei Mano, o pior é que é verdade Ele falou que talvez você está ficando mais infantil Aí ele falou que lembrava quando via B10 Via jovens titãs de antigamente Que o traço era bom Era tipo o do Pokémon antes Aí ele falou Agora vai ser igual o The Titan's Go Tipo Todo mundo vira chibi É, tipo Aí ele falou Meu, pode se preparar com o Dima O Pokémon vai ser assim ainda Ehhh, coisa É, traçam sinceramente Por enquanto não está me incomodando tanto assim Tipo Ele é meio bugadão assim Mas tipo Tá Que é questão de estilo do cara E o pior que é que Meu, o pior que está dando certo Meu O bom é que eles não estão Mudando tanto assim a história Tirando a Lily Que tipo Já apareceu no começo Ela acho que a história da Lily Vai ser igual no Ultrassan e Ultramundo É Vai mudar completamente a história Não estou sentindo Mas pelo menos Tipo Eu achei que eles não iam mostrar o Type Nu Sabe Achei que eles iam pular essas histórias Mais um hit Eu achei bom Porque o Ah, esqueci o nome do Cargaretai O Grodion O Grodion Então Ele é Ele provavelmente vai ser um rival do Ash E ele já é forte Então se o Ash perder tudo bem Não é forte Não então Mas é porque as vezes o Ash Lembrei Tinha uns Rivals nada a ver assim Fraquinho E ele perdia Tipo Ele perdeu dois noibes É então Ah, é bom que é forte Porque aí tudo bem Se ele perder Algum das chances Ahhhhh Que delícia esse chefe Uai Minha coisa está presa Mas eu só precisava passar É só pra isso É Ai meu Deus Ai meu Deus Foram só 13 minutos Onde foi Ai meu Deus 13 Agora é Ai meu Deus O que é Ridley? O que é Ridley? Era um dragão? Quem é Ridley? Que que é Ridley? Eu vou salvar Porque... Era um dragão aquilo? Não sei Era um dragão de gelo de Game of Thrones Era um Iron Action Spoiler de Game of Thrones Era o fizeram? Eu não vejo também Eu também não vejo essas coisas estranhas Era o fizeram? Essas coisas de pornografia aí Nossa E só porque... Só porque... Só porque o chip do... Do Game of Thrones É o... Sobrinho Patia? Olha o que ele está ali É só por isso que eu estou falando Que é a minha pornografia Só por isso? Antes eu estava comentando com meu amigo Que tipo As vezes é muito apelativo Umas coisas É só simplesmente É... Ter a cena só por ter Sim É tipo nos anime japoneses Que é tipo As minhas peituras As coisas As ficam em umas poses Muito desnecessárias É o povo reclama dos anime Mas não reclama do Game of Thrones Eu acho que é conformado É tipo Nossa Essas minhas peituras Aí A minha irmã vê Eu ainda quero tentar Começar a ver Opa Opa Ai 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 Porque eu quero chegar E ver tipo Na última... Temporada Acompanhar Sinto que está vindo o chat Espera Eu esqueci de alguma Olha só que Quem é aquele bicho? Que isso? Ah tá Estava congelado Ah tá Você quer um item diferente Tem alguma coisa Tipo Será que não é para ir correndo? Ou não? Não tem espaço Não tem espaço Salva de novo Só por quê? Só por prevenção É leão Ah né? Você está com altas expectativas Para... Para o jogo do Switch Ou Diogo? Do Switch? Ah tá longo Fico meio que ainda não tô E se eles revelarem Amanhã? Nossa Não Não Tipo... Ah sei lá Não sei o que esperar Não sei Não sei Realmente não sei E do... Bendito remake Aqui de... Diamante pedro Diamante pedro? É Que algum dia Vai saber quando Vai lançar Eles não vão lançar não Eles estão com raiva Que o pessoal ficou sem essas coisas aí De... Se não confirmar Só ok Que eles vão fazer É então não vai vir Vou dar uma olhada lá em cima De novo Só pra... Descendo pra você Ele já vai pular Pra o Nova Ah talvez seja o de correr Não tem espaço Sim Falando Tio Ele vai falar assim Como eu sei que os fãs adoram o Nova Vai ter novo anime do Ash em Nova E vai ter também Jô Ah Ok Alegria de todos Eu perdi a velocidade por causa do bagulho aqui Ai 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 Meu Deus como eu odeio da piripado Eu odeio ficar com dor de garganta Que eu to agora E você ta com o que Daniel? Nada Daniel não tem anticorpos Ah tecnicamente eu já peguei Se o Daniel sair na rua Ele derrete É tipo os índios É nada Daniel sai bastante na rua Isso é verdade E ali na direita do mapa ali? É Aquilo que eu to me perguntando Eu devia ser o Reader Ah essas estátuas ai Essas estátuas a gente conversa depois também Olha! Foi embora? O caminho aqui Não era o bicho lá Ah Ah Entendi Ah o bicho foi cavando Exatamente Ele apareceu lá Ai meu Deus 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 Que medo Ihhh Porta fechada Isso é um ovo Meu filho Não meu filho Isso é um ovo? É Isso é um ovo Isso é um ovo Será que algum bicho cresceu? Ai meu Deus Que susto offshore Ihhh Também tem um outro item ali Corre Por quê Foi Ai meu Deus Seu correr People Toma, toma, toma Ai, eu cresci Olha a cama, tá grande, mamãe Ai, ai, por que você tá me atirando, mamãe? Imagina na verdade ele te ver como mamãe e você tá atirando nele Olha, que senão seria a primeira vez que acontece coisa assim em Metroid Ah, eu sei Você sabe, né? Mas não é nesse em Metroid Tá bravo, tá bravo o bicho aí Vou te matar, vou te matar Vou te dar ferroada Ai, ai, ai Esse jeito dele morrer, meu Deus Você tirou a bunda dele, você tirou ela Meu Deus Depois eu que somava com o Zagifalda Ok, ele era um avião Explodiu É o super míssil Será que ele abre alguma porta verde? Por ele ser verde Agora, com isso, eu abro a porta verde, Jesus Esse bichinho é muito estranho, parece um rosto Esse bichinho é muito estranho, parece um rosto Ai, eu não sei se vai dar pra chegar hoje É Também se não chegar hoje Acabou Mas falta muito assim Meio grande essa Aqui na verdade, daqui a pouco acaba o episódio Esse bichinho é muito estranho, parece uma coruja Não, roll it Vamos lá pessoal, hora de chutar Toma Qual vai terminar por ultimo? Pokémon Zelda ou Metroid? Já falei, Metroid não é grande Eu acho Apesar de estar jogando por uma vez só cada semana Não sei, os três estão disputando Eu acho que Zelda vai ser o ultimo Eu não duvido Ah, eu lembro dessa força Só acho Próximo é Dungeon? Não 14 episódios Ai meu Deus Joga Sabia 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 São os corners Ah, o Ridley ta aqui em baixo Quer dizer, quem é o Ridley? Quem Quem é isso? Sei lá Daniel me explica ai, vai se tem alguém que não sabe Qual é o contexto da história do Metroid ai? Você ta jogando e como assim? Ela foi contratada pela federação pra se livrar de umas criaturas chamadas Metroid Só Mega Man ai? Nord eu não sei a história do Metroid Ai sim Não Eu acho meio confuso Ela não é meio que tipo, caçadora de compensa Ela é, mas ela faz alguns serviços para a federação Ué? Uou? Aqui Eita Os bichinhos ai Eita Cheio de bicho ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vou pegar porque é importante Ei mais uma Olha só Olha só Completou Deixa eu ver o mapinha rapidinho Ixi Para baixo Acho que eu vou matar o chefe Salvar Será que ta ai? Eu sei Será que ta perto já? Sei que já ta ai Ixi 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 Sandwich É agora que vem O chefe Que vem que passa É Sandwich É agora que vem O chefe Que vem que passa É Sandwich Ixi Talvez seja melhor Salvar O nome do lugar é Ridley Não É Eu sei Tipo Achei que o nome dele vinha do lado Ah eu não to com isso com o pessoal mais em nada pra gente falar mal Fala mal no joguinho então É você viu que o jogo é bom e já não tem mais como falar É Vocês curtiram depois do Aquele bicho gigante mano Você matou o filho Que você ficou atirando a bunda É Jesus A corredora gigante Deixa eu ir embora Outro zero point Então Não Vou mais um Mais um save point Sim sim Então vai Vai lá garoto O Josivalde deixou você Josivalde deixou Josivalde deixou Tá quietinho aqui no canto Tem que ele tá com a boquinha ocupada Ixi Ixi Não posso vim daqui Pessoal O que é que é isso? O que que é isso? É um gemidão Não vamos pro chefe sim Vamos que vamos Vamos que dá. Mamãe? Ah, não. Você é mamãe. Mamãe? Não. Benel, o que você prefere? Ou mamãe ou eu com as aranhas? Você prefere? Mamãe? Ou papai? Primeiro você com as aranhas. Mamãe? Ai meu Deus, por que esse bicho tá pegando o polo aí? Esse bicho pegou o polo. Ah, foi o que? Mais um save. Aí sim, campeão. Save é o que não falta aqui? Esse é o ultimo save antes do chefe. Vamos matar o chefe. Sanduíche. Aí sim, campeão. Ixi, não tem mais volta. Ai meu Deus, onde eu já vi isso? Ai. Passeu. Muita concentração. Que agora... Ixi. O bicho vai pegar. Ixi. Ixi. Tá vazio. Vamo embora. Ah, olha o item. Que item desconhecido. Que que você tem esses quesitos? Fale comigo daqui a dois episódios. Ixi. Ixi. Tá brilhando ali. Ai não sou. Mas... Ehehe. É que nem Zelda. Tem na verdade o dobro. Aeeeee. Vamo embora né? Vamo. Ok. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Oh não. É o Ridley. Mãe. Essa vozinha dele. É. O que foi com esses irmãos dele? É. Por que você tá me batendo mamãe? Mamãe não me bate. Eu sou tão vozinha de carinho mamãe. 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 Mas você viu que eu tomei dano pra caramba. O que? Vai abrir a segunda porta. O outro tá bocejando. O outro tá bocejando. Não é bocejão. O que? O que? Ará. Coisa bonita morrendo. Esses barulhos agradáveis que eu fiz. Me incomoda ver o mapa. Sim. Sem explorar. Eu também. Hum. E agora? E agora, José? E agora? Alô? 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 Não sei se dá pra subir por aí. Não sei se dá pra ir por aqui. Não sei se dá pra ir. Não sei se dá pra ir por aqui. E agora? Estou preso. E agora, José? Não vai poder. Não vai poder acabar o Pilar até o Sour Seed. Ixi. 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 Game over. Ixi. Ixi. Samus. Ixi. Samus. Ixi. Não conseguiu salvar o Pilar? Ixi. Eu acho que eu fiz bastante. É. Ae. 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 Tem nada. Tem nada. Tem nada. Mas tem. O que? Então, no próximo episódio. A gente vê o que que acontece, porque eu não faço ideia do que vai acontecer agora. Nem eu. Tchau. Vai ser louco. Falou. Tchau, tchau. Até. Mamãe.